Pessoal, continuando o comercial, agora vai só lavando o gogó mesmo, aqui são as canecas Eu Amo Café com Poesia também, tem o modelo Eu Amo e tem o modelo Sem Eu Amo, então você escolhe qual que você quer, e nessas canecas, não tem modelo Sem Eu Amo, tem, é só com Eu Amo? Cadê? Tem aquela que está lá assim? Essa Eu Amo é a melhor olhar com essa poesia Olha eu me rolando aqui, Eu Amo Café com Poesia dessa forma, quem achar bonito pode ter essa daqui, ou tem essa daqui que você pode personalizar as costas, você pode colocar uma poesia, uma foto, uma verdade, é, ou no outro lado, você pode colocar uma foto, alguma coisa do outro lado, com o seu material personalizado, fazendo assim, como essa foto aqui ó, alguém conhece Cidadão? Vem cá Cidadão, Cidadão que foi um dos primeiros a adquirir essa nova lupinha aqui, nós agradecemos o carinho por estar participando com a gente, e aí ele quis colocar no caso da foto, mas a poesia que ele fez aqui, então vocês podem personalizar, dar de presente para alguém, fazer uma declaração de amor, o que vocês acharem legal o que vocês acharem legal e aí o que vocês acharem legal e aí e aí e aí e aí e aí